O teste de coronavírus do presidente Jair Bolsonaro deu negativo. Yuri Ascar. O presidente Jair Bolsonaro já vinha fazendo diversos testes que ainda confirmavam positivo para a Covid-19. E hoje pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro publicou que o último teste realizado já deu negativo. Em seguida, a comitiva presidencial do Palácio do Planalto, do Palácio da Alvorada, onde o presidente permanecia, foi colocada já toda a segurança para poder fazer essa saída do presidente. Ele pegou a moto dele e já está nas ruas do Distrito Federal.